Bom dia, gente! Hoje, né, 2 de dezembro de 2021. E hoje estou completando mais uma primavera, né? Gente, hoje estou completando 50 anos e a gente resolveu dar uma saída, não foi, Edson? Nós viemos aqui para Palmeira dos Índios, viemos a... nós vamos... Edson vai mandar olhar um serviço aqui no carro e vamos resolver outras coisas. E aproveitando, vamos almoçar, né? Nesse vídeo de hoje, eu vou mostrar a vocês hoje o nosso almoço, né? Que nós vamos pegar aqui na Palmeira, numa churrascaria. Está indo aqui eu e Edson e Júnior. Júnior está ali atrás. Mas... Eita! Quebra-mola. Só um quebra-mola. Então, vai ser assim, vou ver se eu me agradei alguma coisa de Palmeira para comprar para ficar uma lembrança, né? Hoje. E vamos assim, vamos mostrando o nosso passeio, né, Edson? É verdade, minha irmã. Hoje é o dia dela, né? Hoje é 50 anos na Cacunda, né? Vai estar maluzeira. Eu tenho sujeito 6, terceiro. Eu tenho 6 anos, né? É, 6 anos e 8 meses. 6, quase 7 anos de diferença. É. Estamos jovens, Anil. E desde já quero agradecer a todos que me parabenizaram hoje no grupo, nos grupos, né? Que eu estou... Em especial, o meu grupo, que é o Grupo do Crochê. E no grupo da amiga Lair, né? Amigos oficiais da Lair, o pessoal todo lá me parabenizaram. E sei também que cada um de vocês que vai, que me segue aqui nesse canal, vocês, com certeza, quando assistirem esse vídeo, vão me parabenizar também. Aí, Edson, já agradeço a todos pelo carinho, o carinho que tem para a família com a Latina, né? Então, gente, vamos seguindo aqui o nosso dia a dia. Gente, estamos aqui numa loja, na escala, loja aqui de Palmeira dos Índios. Comprei um calçado, para usar domingo, na festa. Júnior comprou uma sandália também. Essa daqui, ó. Júnior comprou essa e essa comprou essa, para eles. A minha eu vou mostrar ali do outro lado. A minha foi essa, daqui, ó. Escolhi essa daqui. Muito calçado livre, maravilhoso. Obrigado. Eu vou gravar aqui. Hoje vai me dar um presente ao meu amor da minha vida. Minha estrona cadente, meu raio de luz. Estamos aqui agora, vou comprar aqui para ela um gelágua. Gente, filha, veja só. O gelágua que ela está comprando para mim. Comprei gelágua aqui da marca Small Tank. Eu estava precisando de gelágua. E ela queria, e eu vou ter essa máscara para ver se a gente fala melhor. E vou comprar, porque ela merece. Serve para todo mundo, menina? É verdade. Ela está faltando gelágua. Porque o meu, eu coloquei lá na pousada, né? Aí agora, para isso, falta em casa. E é bom isso. Faca boa. Aqui é o Império, né? O nome dessa loja é o Império. E aí, meu amigo? É, meu amigo. O desculpe é aquele. É, o melhor preço que eu tô ficando aqui. E de aniversariante? Oi? E o preço de aniversariante? Parabéns. Parabéns. Parabéns, querida aniversária. Mas parabéns, aniversário. Olha, eu vou ficar com ele. Vai ficar com ele, né? Vou. Vamos fazer o cadastro aqui. Eu já tenho aí, confio, já comprei aqui. Você comprou comigo. Eu estou comprando mais nessa hora. É, por isso que nós precisamos de mais descontos. Cadê? Eu quero agora um forno. A próxima compra vai ser um forno, viu, Júnior? Deixa eu ver aqui onde é que tem aqueles fornos eletrônicos. Meu Deus, matelou. Aqui sou eu mesmo. Gente, já estamos aqui saindo agora de Palmeira, do Zinho. Comprei uma sandália muito maravilhosa. Ganhei. Gela água. Hoje foi dia do pau pra gastar dinheiro. Foi dinheiro gastar hoje. E agora estamos indo pegar um churrasco, né, Edson? Eu ia fazer surpresa, gente. Não gelar água. Mas ela disse, eu vou também, né? Eu disse, eu tenho que fazer surpresa. É o jeito que ela ia, na primeira, ela ia espalhar a conta e já fica tudo certo. É. O presente foi meu e de Evandro. É mesmo deu um pedacinho e eu comprei tudo. Participar do prédio do presente. E junho também, né, Júnior? O dia em junho. É, junho também, né, Júnior. Júnior também comprou a sandália, mas foi Júnior. Ele descobriu outra também pra ele. Hoje é presente. Hoje nós fizemos bastante compras. Uma vezinha. Deve gastar hoje, não foi, Júnior? Uma vezinha também. Mas é assim mesmo. A pessoa trabalha pra isso, né? Pra conseguir comprar o que quer. O que tem vontade, o que tá precisando. É verdade. Né? Aí estamos aqui agora, vamos pra Churrascaria. Chegar lá, a gente mostra o nosso almoço. Né, gente? Júnior quer falar alguma coisa? Não. Diga pelo menos, feliz aniversário, minhainha. Feliz aniversário. Obrigada, meu amor. Eita. Gente, ó, aqui é o nosso almoço. É de estar ali, ó, já usando. Júnior. Aqui é o nosso almoço. E aqui sou eu, né? No prato. Estamos comendo. Cheguei aqui, encontrei a Patrícia aqui. As criações colatinas. E hoje eu trabalho ali, do outro lado. Gente, já saímos da Churrascaria, né? Já estamos agora indo pra casa. Que o pessoal do Salvador, que é primo da gente, já estamos esperando. Mas já ligaram que já chegaram. Estão lá na casa da minha cunhada, que é família também, né? E nós já estamos aqui subindo a Serra das Pinhas pra irmos pra casa. O almoço foi um super delicioso, não foi? Hoje eu tive o privilégio de meu esposo levar na Churrascaria. Pra agirando, cozinhar, pelo menos no mesmo primeiro horário, né? E é isso. E nós estamos aqui, eu e Edson Júnior. Júnior tá ali atrás, ó. Fizemos um passeio, né? E agora vamos indo pra casa. Ganhamos presente. É, e vocês já sabem, né? Nós já ganhei presente, que eu ganhei uma sandália e o gelar água, né? Então, gente, vamos ficando por aqui. Um abraço a todos. Que Jesus abençoe cada um de vocês. Que Jesus me dê muitos e muitos anos de vida também, né, gente? Que hoje é o meu dia. E quero desde já agradecer a todos que já estão desejando o meu feliz aniversário. Que Edson já postou o vídeo hoje, já falando sobre o meu aniversário. Estou recebendo muitas felicitações, né? De todos vocês. Então, gente, muito obrigada. Muito obrigada mesmo, de coração, pelo carinho que todos vocês têm por a gente. E muito obrigada mesmo. Então, vamos ficando por aqui. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço, gente. Fiquem todos com Deus. Que vida, bicho bonito aqui de cima, né? É. Tá aqui, ó. Com alto. E a noite é frio. É, só estar é fria, né? Tchau, gente. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.